é bom pessoal fazer mais um vídeo aqui para o canal adivinha onde eu estou esses carros aqui lhe dizem algo é o tipo é a montana do pai do fogaça o peijô 416 o famoso del racer e o famoso mais do que famoso o dono do dal racer e não podemos fazer bullying com os francesinhos estava muito legal que um amigo meu aristides ele tinha um preto o tron e zx 95 93 93 o três ou cinco volumes ele era igual mas não tá caro ele vinha com o motor com comando com o motor diferentinho já era mais agressivo muito bom esse aqui ele fica preso porque as feras tem que ficar atrás das grades você tá bonzinho é muito bom muito bom que que a gente veio fazer aqui hoje que a gente veio fazer aqui hoje vamos andar de del rei não nós vamos ver o tubarão branco agora ele tá lindo não mas na verdade assim a primeira coisa né eu já adorei uma coisa que eu vi tava olhando aqui vou mostrar para vocês mas o objetivo aqui do vídeo hoje é tem muita gente que viu a gente começando o projeto aí do ômega branco né a gente colocando para fora lá do galpão auxiliar depois a gente fala vamos vender o carro depois eu com dó de vender o carro e aí a gente teve a ideia né com fogaça de mandar ele para cá e e fazer um resgate da dignidade dele acontece que acontece muita gente é que a seguir meu canal foi para o teu canal está acompanhando a saga lá mas muita gente não foi me pergunta cadê o ômega branco cadê o ômega branco que viu foi aquele que ele saindo foi aquele que ele saindo então eu falei assim pô precisamos vir aqui agora para mostrar como está o nosso querido tubarão branco né lógico não mas eu acho que só melhorou principalmente uma coisa porque o cheiro o cheiro eu já consegui entrar dentro pessoal dá uma fungada aqui um dois e já vai puxa as narinas ó o cheiro foi mas assim a gente está acostumado a pegar os carros mais antigos tal que muitas vezes não tem assoalho uma peça que a gente costuma comprar com frequência quando a gente vai restaurar os dodges é assoalho inteiro né e aí a gente traz assoalho AMD dos Estados Unidos troca o assoalho inteiro do carro tem o assoalho parcial também tem os caras fazer isso é pior é pior não e tem gente que faz restaurações eu já vi carros muito bonitos muito bem restaurados aparentemente bem restaurados externamente e quando você desmonta o carro o cara ou usou chapa reta ou pegou de outro carro né principalmente pessoal que não tem muita muita vivência com esses carros não sabe o que tem isso acaba fazendo isso a gente já viu carro muito bonito muito bem feito quando olhava aqui exatamente quando tirava as chapas retas tal então não é uma restauração né ele recortou um pedaço um pedaço podre só soldou uma parte de fogo fazer uma reforminha melhor do que eu trocar toda a sua área mas você já tá com a chapa inteira não só vou fazer esse tremendo porque o paralelo pior do que do que é aí eu acredito não é principalmente com Fusca que tem umas peças paralelas bem paralelas tem as paralelas e as perpendiculares né essa não é uma peça perpendicular mas é a vida como ela é daqui a pouco o cara com a bigorna começa a forjar uma espada né bom vamos lá tem um monte de coisa legal para falar aqui a primeira eu lembrei agora do de um funciona toda a música de 1978 que nem tão ali o olho lá ó e e já começa as referências né não não é assim eu falei errado O que eu faço lula she las agentesた route no vídeo nos anos ten funded no o pessoal tá aqui, ó Barry Manilow olha que assoalho lindo desse carro, lindo, 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 de verdade eu não sei o que é os inscritos, mas os meus ficaram chocados com a ferrugem não, aqui não tem ferrugem, uma coisa vamos definir uma coisa uma coisa é ferrugem, outra coisa é oxidação oxidação superficial cara, isso aqui é que nem isso aqui é que nem as minhas rugas não vou ficar vendo botox em tudo, né então aqui é oxidaçãozinha, aqui oxidaçãozinha um WD40, onde tiver um pouquinho mais uma pinceladinha e já era o que não tem é podre por quê? porque esses carros já tinham tratamento antiferrugem bom, diferente do nosso amigo Del Rey ali, né, diferente de tudo que se fez no Brasil até os anos 80 e a ferrugem é um câncer, né, começa a apodrecer o carro, o vizinho lá da casa da minha mãe, tinha um Opala 1980, um Comodoro 80 Beige, falou, garça, esse carro não apodreceu, esse carro dissolveu na frente de casa, ele caiu os pedaços eu nunca vi apodrecer tanto e não era as regiões litorâneas nada, aqui em São Paulo, né acho que pegou e... porque teve um Del Rey a gente pega um carro e todo mundo começa a mandar a coisa do carro quando eu peguei esse Del Rey tinha um Del Rey que tava... Opa, boa tarde Obrigado Valeu O cara deixou na Baixada era Santos, se não me engano e deixou um Del Rey parado 20 anos mas ele tava assim, ó, no capô no teto, abrindo buraco desmanchando Que coisa, hein? Quer fazer um merchan do colega? Deixa eu ver o merchan aqui É da Yakisoba do Katsu Yakisoba Quem quer um Yakisoba pede aí, dá o número no telefone 96... 6935-1945, tá? E use o cupom CAL com tudo Yakisoba já Sabe o que você vai ganhar? Vai vir um... O que que vem no Yakisoba? Vem um macarrão extra pra você lá Bom, então estamos aqui, ó Tem um monte de história legal pra contar O carro me surpreendeu positivamente Eu também não esperava encontrar ele tão bonito Você falou que ele tava no Rio de Janeiro Tava cheio de areia Exatamente Tanto que... Mas assim Vai lá no vídeo do Fogaça No último Ele não tirou o carpete Tava assim Tava imundo Aí foi feita uma baita de uma limpeza E agora ele tá assim lindo, cheiroso Quase vontade de lamber esse assoalho É Quase Eu não tenho vontade de lamber Porque eu vi o que tava aqui antes Que tinha em cima Que tinha vida Você viu quem fez, né? Então Tinha vida Tinha morte Também tinha barata morte Tinha barata viva Começamos a limpar Começou a sair o barata Uma coleção de insetos É Mas assim, ó Esse aqui, ó Tá inteiro Geralmente tá Pelo menos rachado Soltando os pedaços Já não tinha aquela espuma aqui na frente Não sei se já se já entraram O Toroflex aqui Esse aqui já tinha quebrado esse pedaço É Mas assim Tá bem bonito, né? Bem bonito Eu tirei todos os tampões Não tinha? Agora uma coisa, Badu, ó Que eu fiquei em dúvida Que você pode ajudar Uhum Esses furinhos aqui, ó Olha a minha beirada O que que é isso, cara? Eu não sei o que que o cara colocou aí Tá vendo? Mas ele tá com a tinta, a drenca Vamos ver Ah, o que? Entra por lá Uhum Esse aqui tudo bem Parece ser feito, ó Sei lá se o cara botou um róbulo de som Agora esse aqui não, ó É, esse irmão vê Esse, ó Eu não sei Porque o suporte do banco tá aqui Uhum, uhum Aqui não tem nada que vem de trás Fiquei sem saber Que diabo é isso? Porque dá pra gente fazer Olhando os outros pra ver se tem É Os que não foram mexidos Pra ver se tem Porque senão o ideal era cobrir Uhum Uhum Aqui pra entrar a umidade Então ele tem umas marcas Aquele macaco que o cara bota Por debaixo do carro É, sempre tem Mas, no geral Uhum Muito bom Muito bom Ô, Fogaço Uma coisa que a gente fala muito de ômega, né? Uhum O ômega Eu que vivi bem de perto Foi uma época que eu gostava muito de automóvel Mexia muito com automóvel O lançamento do ômega Foi um carro que foi muito diferente De tudo que se produzia no Brasil Era um carro muito acima de qualquer outra coisa Que foi fabricado O pessoal Ah, acabou com o Opala Era um carro muito, muito, muito mais moderno Não significa que é melhor Que vale mais tanto que um Opala antigo Hoje vale muito mais que um ômega antigo Claro Mas, com todas as qualidades que o ômega tem Ele não envelheceu bem, né? Muitos materiais dissolvem É uma... É um espaço que... Uma peça que a gente conseguiu aqui, ó Ah Essa foi bem difícil de achar, ó Que é esse aqui, ó A régua, é Isso aí quebrava quase quando o carro era novo É O cara que vendeu É especialista em peça de ômega Ele explicou o seguinte O painel dá uma estufada e ela trinca Ela trinca Então, essa daqui trincou no suporte lateral Ah, não quebrou no meio Deu a sorte Por isso que ela não quebrou no meio Ele falou que quando ele acha uma inteira Ela tá quebrada nas beiradas Porque, inclusive, ele sugeriu Fixar E já quebre, né? Já quebre as beiradas Já deixa a beirada aqui, né? É, ele falou Não refaça isso aqui Prende ela ali Mas deixa ela meio solta Porque senão ela quebra mesmo Para ter um jogo, né? Para ter uma área de expansão, né? E aí ele falou Ó, se deixar cair no chão, quebra E aí, como é um carro que também não fabricou muito É muito difícil As peças, por exemplo Peças novas do Stock and Ticket Esse carro é muito difícil Você acha um pedaço de friso Mas não acha o outro Acha um lado, não acha o outro E também, por não ter sido fabricado tanto Não tem tanta coisa no mercado paralelo, né? Ah, ele foi fabricado há pouco tempo? É, foi feito de modelo, né? A gente sempre fala de modelo 93 a modelo 98, né? São 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 anos modelo só, né? Carro relativamente caro Ele não era um carro popular Não Então não justifica ter tanta peça de reposição E outra Quem está restaurando o ômega hoje em dia? Quase ninguém São pouquíssimos casos Então não tem ninguém também voltando a fazer peça Para atender o mercado de restauração Exatamente Como de Opala Vem gente fazendo peça Tem gente fazendo as laterais de porta As forrações de banco, né? Aliás, eu acho que era bom falar para o pessoal Que não viu os meus vídeos lá Bom, volta lá para ver, tá gente? Volta lá para ver Mas eu mesmo fiquei surpreso E meu público ainda ficou mais surpreso Com o preço de certas peças É O par de difusor de ar lateral Você mostra ali Você fala aí Eu mostro aqui Mil reais o par Mil reais o par Esse miúlo aqui Original GM Saído de um outro ômega e tal Trezentos, quinhentos reais Os cada botão Se você tiver sorte de achar um cara Você vai pagar mais barato Mas a média é cem reais cada um Revisado e tal Funcionando Então não é um carro Que você pensa assim Ah, mas é um GM Vou pegar porque é barato levantar Não é Não é O teto, geralmente, só revestindo Todos esfarelam Ele é de fibra Olha o pozão que saiu Olha o corona aí Olha Aqui tem que ser mais antigo Esse aqui está saindo Esse aqui Ele quebra Olha que bonito É, fica até um efeito Olha que efeito A neve Caiu neve no Rio Grande do Sul Aqui está caindo a neve do tubarão Então os frisos, os janteiros Frisos, os janteiros Você encontra paralelo Sim Os traseiros não tem paralelo Ninguém fabrica E aí se vende a 250 reais cada trecho Cada pedacinho, né? Cada pedacinho Então E não adianta também Meu público também está menos familiarizado Com restauração Toma Compre outro e de dois faz um Não adianta Porque vai ter coisa que não vai ter em nenhum dos dois Exato E vai sobrar um monte de coisa Que nem o rapaz Como é que chama o rapaz que tem 20 ômega desmanchando lá? Ah, o Ratolândia Ratolândia, um abraço para você Fiquei curioso de conhecer o seu estabelecimento peculiar Com 20 ômega desmanchando Isso é uma coisa que eu sempre falei Pois o cara quer mexer com o carro Se especializa num só Com certeza A hora que você se especializa num só Você começa a canalizar as energias do universo Começa a vir um carro igual de tudo quanto é lado É inacreditável É, o clube do ômega descobre o cara Quando a gente fez a restauração lá da saga do golfe da minha mulher Eu nunca mexi com esses carros Nunca tive golfe Pô, a gente descobriu um cara em BH Que tinha acho que uns 12 Um outro lá no interior de São Paulo Que tinha cortado uns 18 As pessoas se especializam num carro só É isso que é legal O cara da Ratolândia Ele tem, eu descobri que ele tinha comentado comigo Que tinha 20 ômega Ele tem 20 ômega em Minas Gerais Aqui ele só tem 12 Ah, ele só tem 12 Olha aí pessoal São só 12 Então ele compra do leilão aqui Traz para São Paulo Compra do leilão lá Deixa lá Então ele vai Está acumulando ômega Bom, e o pessoal do meu canal Que acompanhou a saga do golfe da minha mulher A gente fez no episódio final Um episódio bônus A gente abriu todos os custos Que a gente gastou E o que a gente gastou Dava para comprar dois golfees Com baixa quilometragem Desses vendedores conhecidos Que se especializaram em carros com baixa quilometragem Dois ou mais E por que a gente gastou? Porque tinha a história toda O carro foi da minha mulher Babá, babá, babá Que vocês já viram lá Mas o que acontece? É a mesma coisa que acontece com este carro Tem um amigo nosso do Rio Grande do Sul Ele tinha um ômega CD De uma cor muito legal Mecânico Baixa quilometragem Espetacular Ele resolveu vender o carro Ele tinha mais um Ele resolveu vender os dois carros um tempo atrás Eu quase fui ver Eu estava no Rio Grande do Sul Um pouco antes da pandemia Não deu certo de ver Ele acabou vendendo E a pessoa que comprou depois Estava disponibilizando O melhor ômega que tem O melhor de todos Que você pode encontrar A pedida era 50 Com 50, cara Se você for fazer como se deve Você não chega na metade desse carro Não, isso é A restauração Ela não é um Não entra nessa Entra Ah, vou restaurar Já me falaram Fogaça, por que você não pega e faz isso aí E vende Restaura o carro e vende Porque eu vejo um programa americano Cara, o americano Mão de obra que é o carro Aí ele tem ferramenta barata Peça barata Carro barato Aí ele bota a mão de obra E vale a pena É, e tem programa americano E programa americano, né Tem, por exemplo O Graveyard Cars É aquele Como é que chama? É do Mark Não sei o que Que só mexe com o Mopar E esse o cara faz direito Só que ele faz tão direito Que os carros não ficam prontos nunca Então eles tem que jogar paintball Eles vão enchendo linguiça, né Porque ele faz direito E ele faz direito Mas tem uns aí Cara, eu não lembro nem o nome O cara pega massa Parece o vídeo do Regente Que eu fiz O cara bota massa Pra tudo quanto é lado O carro tem que ficar pronto De uma semana Pra ir pro leilão Então ele não pode chamar de restauração Então não é Não é É gambieration Porque é nos Estados Unidos Gambieration Bom Então o que acontece Não tem muita gente Não tem muita peça Não tem muita gente Não tem muita gente Não tem muita gente Por que? Porque ainda é muito mais barato Comprar um dos poucos Sobreviventes Em algum estado Você diria que é uma hora Pro cara que quer ter um ômega É uma hora boa De comprar um bom ômega, né É uma hora boa E está acabando a hora boa A gente está sentindo Os preços começarem a subir Mas atualmente Está que nem enchente, né Você sabe a história da enchente? Quando tem enchente Sobe tudo, né O preço está que nem uma enchente Sobe qualquer coisa Mas então você falou O melhor de todos Você faz 50 Mas o muito bom Vai estar difícil Para mais de 20 Vai Que seja 35 Não dá para fazer cócega aqui Não vale a pena levantar Não vale a pena levantar Financeiramente falando Tem que pegar o mais perfeito possível E fazer os pequenos ajustes Porque sempre precisa Você viu aquele cinza Que vocês viram lá no sítio Tem 26 mil quilômetros O break light dele caiu Apesar de ser zero Aqui essas coberturas da coluna A Soltaram Então tem pequenas coisas Que sempre vai precisar fazer Nunca é impecável Mas a melhor coisa É pegar o melhor possível Mas falando de novo Da saga do Golfo E da minha mulher E da saga do Tubarão Branco Se a gente fizesse uma mistura Dos dois no liquidificador Daria a história Que o Felipe Do canal Opinião Sincera Me contou esse final de semana Eu não vou dar um spoiler aqui Porque ele vai mostrar no canal dele Mas ele e o Gustavo Que faz o canal com ele Ele e o Gustavo Acharam o Ômega CD Que foi do padrinho do Gustavo E que o padrinho do Gustavo Vendeu há 20 anos atrás Compraram um carro Acharam e foram fazer uma surpresa Para o padrinho O que aconteceu? Eu não vou contar Mas... Eu já sei E eu quero ver esse vídeo Mesmo sabendo É E sem querer dar spoiler Mas eu vou acabar dando um pouco O Felipe Muito gentilmente Se ofereceu A ceder alguns botões Algumas coisas Que a gente precisar Bom entendedor Já tem uma previsibilidade Então Felipe Vou mostrar aqui Com detalhes Os botões O que tiver de melhor Esse botão aqui Está mais ou menos Fogaça Então tá Botão Aliás Outra coisa Outra lição de casa Para você Eu tenho aqui Um botão de ar-condicionado E outro botão aqui Que nem deveria ter Isso aqui Porque ele é Sim Tem cara de ser um desembassador Uma coisa assim Não Esse é do ar-condicionado Para gelar Então Mas aqui Esse aqui é para gelar E esse aqui Cheio Marquinho Acho que tem Dual Dual air conditioning system É dual zone É dual zone É dual zone Eu achei um cara Que ele refaz Ela de resina Faz uma réplica Mas porque não se acha É bom estar Essa manopla aqui É uma manopla muito rara Ela foi encontrada Nas ruínas de Jericó Por isso que ela está Nesse estado aqui Isso aqui é uma relíquia bíblica Olha isso Dissolveu Eu acho que o dono Deve ter ácido úrico Você vai ver que tem isso O cara tem ácido úrico Acaba com o volante Com não sei o que E o volante está bem Então eu acho que o cara Tinha que ir ao médico Porque Esse cara Ou já não precisa ir mais Comutador Que é o que não está voltando O nosso aqui está a partir Ele não retorna É que aqui a gente só liga Deixa o arranque funcionando É bom que pega o tempo O que mais Que falta aqui Os nossos forros de porta Surpreendentemente Estão muito bons É E também não adiantaria Porque o dele é CD Então o padrão Do tecido não Mas o resto serve tudo Então esquece Os bancos Os puxador ali Estão meio O puxador Ele está bem amarelado O do lado Está bem fedorento Os puxadores Seriam legais O relógio Principalmente os traseiros Os dianteiros Os dianteiros Se eu ficasse duro Que limpava O que eu falei? Agora é carro da pamonha O da pamonha eu gosto É uma delícia Peraí Eu acho que vou comprar uma pamonha Salgada e pamonhas doces Puta Mas pamonha doce Só doce Salgada não rola Salgada é meio esquisito Ah não é melhor Pessoal Deixa aqui nos comentários É pamonha salgada É pamonha doce ou salgada É pamonha doce ou salgada? Para mim Para mim é pamonha Ela é doce É doce É Isso aí é Isso aqui de baixo Eu não sei se o cara Trocou o do ar-condicionado Botou ali o do ar-condicionado Na verdade era esse aqui Eu não lembro Eu não lembro da ordem Desse negócio Pô Apesar de eu ter tido Apesar de eu ter tido um carro desse Zero quilômetro na época Eu não lembro Eu não lembro É porque já teria Estaria repetitivo Estaria repetido Eu vi que ele perdeu Depois ele comprou outro E agora você achou Bom O banco dianteiro também Não vai servir lá né Então O contacte aqui do painel Tinha esse acabamento de madeira E o dia que a folgaça foi lá Eu falei assim Meu o cara fez isso aqui de madeira Eu achei que era madeira Mas eu nunca fiquei muito fuçando Porque o cara era tão fedido Que eu não ficava muito lá dentro Aqui ó Era só adesivo Quer puxar uma beiradinha lá para mostrar? Esse aqui está saindo já Dá para ver que esse aqui é adesivo É A farsa do marceneiro Todo mundo achando que era o Ó Mas eu te falei por quê né Porque normalmente Quando você põe um adesivo de madeira Você põe uma madeira Um jacarandá Uma madeira nobre Para fingir que é uma madeira O cara botou um adesivo de eucalipto Da Sofá da Casas Bahia Entendi Por que você pensou que não era adesivo Porque se fosse adesivo O cara ia botar Um negócio bonito né Parecia aquele painel de porta de jaguar Aristocracia britânica Não ele botou E aí ele botou as coisas por cima Eu acho que isso aqui se despedaçou Ele fez as gambiarras Pode ser Com o adesivo Ó Felipe Dá umas dicas hein Ah isso aqui ó Isso aqui vai parar no lugar Não? Não Esse aqui já temos outras Já temos outras Só que o problema agora vai ser o teto Ah o teto quebrou E o teto acho que também é viável trazer né Isso é aquele cara que vai pôr o brinco né E aí o brinco cai Ele manda arrumar o brinco Não é o brinco O furo que rasgou né A orelha tá rasgada né É o brinco Porque eu dou uma família Quer dizer Isso aqui Não não eu dou a volta aí Eu dou a volta Eles estão aqui mas Os dois lados tem a trinca no mesmo lugar Então o traseiro aqui tá legal Mas esse da lateral Tá trincado Aí essa parte do parafuso E aqui também ó O cara meteu a fila A gente tirou o friso lateral né E se você observar lá embaixo O cara meteu o parafuso soberbo Em toda a lata aqui ó É Ó o pessoal que não sabia O que era oxidação nem podre Lá é oxidação Aqui é podre ó Aqui tá chique Aqui tá bonito Então podre Graças a calha legal Que o cara colocou ali Tá acumulando sujeiro ali As lanternas Ainda não conseguimos E essa daqui Não precisa nem dizer Que é paralela né Tá É perpendicular também né Aqui é Parece que o cara Botou um contact Assim Tá mais fofo É Tá envelopada Tá envelopada E essa daqui Tem um trincado Bem ali em cima Olha lá Aí Muito bom Muito bom A gente já tem os faróis Que colocou ali na prateleira Vamos mostrar o que você já conseguiu Tá Então beleza Bom Conseguiu uma bicicleta Para pôr no grato dele O atril da dianteira Tá Uma peça ruim de achar Aham Cobria ali o Os cortados aqui do farol de milha Aliás o friso de dianteira a gente vai comprar paralelo Se ele tiver um lá Balvana Porque o cara meteu um parafuso E não tá nem tão ruim Mas o cara fixou com o parafuso e matou Já era Matou É Bom Temos aqui os faróis Os faróis Artéria A seta é paralela Se ele tiver a seta Tá bem legal É O que a gente conseguiu Esse carro aqui Essa peça Essa seta aqui é original Ela é original? É É GN Ah tá GN É que ela é xixi além também Eu não tenho esse lado Ah não tem esse lado Boa 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 O lado do passageiro O volante Aliás eu não consegui um volante Mas o melhor que eu achei Ele é para botar couro Entendi Nessa versão ele vinha com couro ou vinha sem couro? Não Ele vinha sem couro É sempre uma última alternativa né? É Porque os que eu achei lá Ele tinha várias Mas todos muito ruins aqui Foi bom Vai ficar Vai ficar feio né Se abrir o carro É Mas sempre uma última alternativa é colocar o couro Sempre é É É uma É válida Uma boa Olha eu achei uma peça diferente aqui ó Tem uma peça aí Um tijolo Você dá uma tijolada no carro Calda pra moia não Calda pra moia é legal Alimenta a gente Você fica bravo com o carro É perigoso esse tijolo Eu gosto dessas rodinhas do Chevette viu Só que esse Chevette aqui é 81 Não é 79 Devolve lá Reclama lá É E olha que bonitinho Que essas rodinhas né Eu gosto desse aqui Lembra a frente do Dos pontinhos É Bonitinho né Muito bom Isso aqui foi legal Gente a chuva Com a Ah legal Com a cortininha Com a cortininha Com a cortininha Com a cortininha Que esse aí tem só o É Precisamos de privacidade no banco traseiro Não vou falar nada pra descambar A travinha que só tem uma inteira lá Uhum O console central inteiro Muito bom Sem aplique de madeira Sem aplique de madeira E essa parte aqui Ela tá aqui Ela não tá com o encaixe perfeito Tá Mas ela não tá só tampa É Mas essa parte aqui Que é de espuma Tá Tá inteira O nosso tá toda destruída Boa Tá O paralama Que é aquele ali Ali você pode mostrar Um outro podre Tá Aqui embaixo Pézinho do paralama Pézinho do paralama Podrex Então coincidentemente Um paralama branco Mas indiferente Vai ser feito Funilaria toda Viu Aqueles caras lá Dá uma pulidinha Quem sabe não bate Todo ômega branco Que saiu é branco Mahler Então não pode ser Mas é capaz de bater a cor Sabe por quê? Esse aqui tomou um banho De tinta bem toso Com aquela peça também Então eventualmente Quem sabe Os talentos se encontram Bom, aqui ficou o prato Então tem a corfinha Tem a peça Que estava lá O nosso amigo Marcineiro Ah, uma coisa bem legal Porque agora Eu até fiquei preocupado Saber onde está As tampinhas Que cobrem aqui Ah Muito bom E Enquanto acho que é isso Muito bom Muito bom Muito legal Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Prazer Posso pegar um depoimento seu? Manda as cachorras Para o meu O que eu estou achando? Boa Olha, por enquanto Você sabe A gente limpou a garagem Ela estava uma bagunça Não tem prateleira Ela ficou limpa No dia seguinte O ômega entrou Puxa vida Mas ela ficou limpa Por causa do ômega? Então foi um subproduto bom Já fez um 5S na garagem Eu achei que já deu Já foi um incentivo Muito interessante Quando ele sair Vai ficar uma garota É Eu acho que Acho que vai dar boa Porque olha Aqui esse rapaz Está Escuta Eu quero saber o seguinte É bom que já está ao vivo Não está ao vivo Mas está Está quase ao vivo Você quer fazer um rolo no tipo Pelo ômega? Não, então Eu gosto que ela não tem que ser Deixa eu ficar pronto Primeiro para ver como é que vai ficar Não, mas é que o ômega Ela já se apegou Não sei se ele tinha um carro que vai ter esse vídeo Ah, mas a preocupação não é a sua A preocupação dos que estão do lado, né? Você vai indo e eles vão seando, né? Eles precisam ir abrir esse carro É O problema está na baliza É Mas olha, pai Muito bom, muito bom Estou achando que promete um Mas ele já está respirável dentro Não dá para respirar dentro No dia da limpeza Quando abriu a porta ali em cima O da vitrucia Lá na sala Nossa senhora A água que lavou isso daqui Quando caiu lá A CETESB detectou Algum vazamento tóxico Havia uma multa da CETESB A gente limpou isso aqui Eu chamei um colega meu O Vitor Teodoro Que trabalha com limpeza e tal E ele trouxe os produtos Ainda assim a gente usou Máquina de vapor Para limpar Então estava especial Ah, o estofado também O estofado está aqui Está bonito Porque não adianta limpar Desmontar e montar o banco de novo Fiquei o 20 anos de suor de bunda Que estava aqui É, é parte da parte tóxica da CETESB Viu Carol E pessoal do canal Eu dei carta branca Para o Fogaça Fazer O que ele quisesse Só tinha duas coisas Que ele não podia fazer Trocar a cor Uma era rebaixar o carro E a outra era Por as asas de gaivota As portas Caralho É, está linda Que abre aqui As portas É, as portas de Lamborghini Lambodores É, lambodores Sem lambodores Ah, que pena Que pena E a cor também não era para cá Ah, e a cor precisava ser branca Senão a gente comprava qualquer outro Era mais fácil Eu levei lá no meio para avaliar Eu falei O Badolato é um cara que gosta de restauração Aí eu abri o porta-malas Ele falou Tem que tomar cuidado Com essa etiqueta aqui da cor Eu falei A etiqueta é mais importante que a cor Que a cor É, é, é Se ele fosse verde Mas tivesse a etiqueta do branco malo Ele estava valendo Não tem etiqueta Muito bom, muito bom Bom, é isso? Algo mais? Cara, eu acho que é isso Ah, cara As telas A gente tem a telinha aqui As rodas Eu atrasei a entrega das rodas Para não te mostrar as rodas ainda Boa Ah, outra coisa, pessoal Eu só vou ver o carro agora Isso aqui foi um mid-turn aqui Eu só vou ver o carro Lá na frente agora Lá na frente E era para vocês virem Seguirem Você fez playlist dos vídeos dele? Sim Então eu vou deixar aqui, ó Eu vou deixar aqui embaixo A playlist dos vídeos Vocês vão acompanhar Lá no canal Carro. É um vídeo bem A limpeza especialmente É um vídeo bem satisfatório Para quem assiste Para quem grava nem tanto Para quem assiste Vai lá que você vai gostar Muito bom, muito bom Agora eu vou bloquear O Badolato do meu canal Para ele não ver os vídeos mais Mas essa hora não foi escolhida à toa Porque agora é o pior estágio Agora ele vai começar a levantar de novo Mas eu já gostei de ver esse assoalho Já teve Um grande avan Sabe qual vai ser? Qual? O dia que você tirar esse Minion Aqui de trás E botar ele para rolar na rua Todo mundo fala Mas o Minion vai sair de lá Vai, sair A gente podia fazer um desenho De um Minion nele E deixar aqui na garagem Vai ficar bonito Hein, Carol? Não ia ficar uma boa decoração? Um Minion amarelo Dando boas-vindas? Parece uma churrasqueira, né? É uma boa também Ah, uma peça que eu esqueci de mostrar É essa daqui, ó Que no nosso caso Ela está destruída E por aqui Quando ela vaza Começa a vazar lá dentro do carro Então A gente está aí Certeza que não quer na terra fumê? Acho que não Então é isso aí Senhores Por enquanto Muito obrigado Pessoal Acompanhe então A saga do Tubarão Branco No canal Carro com Tudo Nós vamos fazer ainda Um aqui Alguma coisa de atualização Para o Carro com Tudo Então se vocês gostaram Se assistem lá Porque lá O vídeo continua E eu paro por aqui Inscreva-se no canal Se você gostar muito do conteúdo Seja membro do canal Até a próxima E valeu Falou gente Até amanhã Pronto Como é que diz o jogador de futebol F.O.I. Fui